E salve rapaziada, tranquilaço, bora pra mais um vídeo, bora pra mais um conteúdo pesado aqui no canal do Ah, sou o Doug, galera, eu sei que tá chegando agora e que ainda não é inscrito no canal do Doug, se inscreve no canal do Doug, ativa o sininho, deixe o seu like e o seu comentário positivo que hoje o conteúdo tá insano família. O Doug vai tá aqui passando a showcase do BN Branco, né? Por que o Doug fala BN Branco? Porque a nostalgia do Barba Branca aí é diferente de muitos, né? O Doug gosta de falar BN Branco, né? E como aí muitos sabem, o BN Branco, ele é um dos primeiros personagens de Involve, que se tornou o primeiro seis estrelas na forma de evolução, depois do Kaido, né? Eu acho que era o personagem que a gente ganhava na Lea or Board aí, né? Que é quando a gente pega a Top League Global. Mas sem mais delongas, né, galera? Como vocês já sabem que eu vou mostrar aqui, foi confirmado pelo Madão aí, né? O BN Branco, olha aqui como vocês podem tá vendo. Barba Branca aí, diz que vai ser o primeiro set de estrela do jogo. Não sabemos se é certeza ou não, mas o Madão mandou pra gente aqui no Discord. E mandou também aqui o código aí, pra quem não ainda pegou o código aí, ó, o código. 400 gemas, O-W-O-U-C-H. Código de 400 gemas pra você aí, né? E também aqui o Doug vai tá mostrando a showcase pra vocês aí, né? A pequena showcase aqui, que está no canal do nosso querido, o Saikuro aí, né? O cara louco vai tá colocando... Canal 1. Analisada, né? Então, você também não é inscrito no canal Saikuro, galera. Corre lá, dá uma inscrevida, né? Vamos deixar o likezão aqui, brabo. Como é que é? O Saikuro, né? Deixa eu dar uma baixinha. Saikuro, né, galera? O canal dele aí, pra quem não conhece o canal dele aí, Feito lá, dá uma inscrevida lá, pra poder ir lá, que vai tá ajudando demais. Vamos lá, a show case pra vocês aí. Aí vocês possam tá vendo melhor um pouco. Ali, olha o ataque dele, galera. Então, é o novo... A animação aí do ataque dele, né? Do BN branco aí. Sentido que não sabe aí, né? Como que ele vai estar vindo... Vai estar vindo aí, tacando o Fuawei. Ou se ele vai estar tacando aí... Com um poder que... Não sei se ele defende a torre, ou vai estar defendendo a torre aí, porque... Provavelmente vai ser um personagem meta aí, vai ser um personagem roubado aí, né? Conforme ele tem aquela onda que ele manda da torre, tipo o Zé que manda os titãs colossal que vem lá da torre lá, né? Tipo, depois bate nos personagens, é tipo isso, né? Ele manda umas ondas, ele podia bem fazer, né? Ter um poder aí, que bate nos personagens aí, e jogar seus personagens também longe, né? Pra gente estar pegando uma wave mais alta aí, na top global, né, galera? Olha aí como você pode estar vendo aí, né? 3 milhões de damage, 70 de range, 7 segundos por ataque, se tá aparecendo. Ó. Olha o poder dele. É, tipo, ele só acha que vai ser Fuawei. Pelo que tá aparecendo ali, ele vai ser um personagem Fuawei, né? E tá aí a dúvida, né? Será que ele vai ser 7 estrelas ou não, galera? O que que vocês acham? O que que vocês acham? Será que ele vai ser 7 estrelas ou não? Eu acho que... Eu acho... Eu acho, na minha opinião, que não vai estar sendo 6 estrelas. Ele pode estar sendo uma forma aí de 6 estrelas pra estar evoluindo que nem o Baby Vegeta aí, né? Então você precisa pegar 3 deles, 3 BN branco, pra você fazer ele 6 estrelas aí de uma forma mais intuita, né? Uma forma mais hardcore aí pra gente aí, né, galera? Ó. Então eu acho que é isso aí, né, galera? É o poder dele. Eu acho que ele vai ser Fuawei, ó. Você viu? Nossa, que bacana, hein? Desde a última explosão do poder dele. Eu acho que ele vai ser... Sei lá, hein, né? Então é isso aí, né, galera? O vídeo vai ficando por aqui, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu comentário que vai estar ajudando o jogo demais, hein? Beleza? Tamo junto. Vamos embora. É nóis. Fui, seus lindos. Tchau, tchau.